Música Fecha da freia O que é isso? O que é isso aí? O que é o alongador, senhor? 70 pau. Agora para empunhar dura fica melhor, hein? Para empunhar dura, 10 mil vezes. Para volume, ele dá um volume a mais, né? É. E eu comprei rolo e põe para andar com ela. Ogival para andar. E o massa e essa não. Essa não. Esse aqui vai de 16. Esse aqui vai de 30.